Voltamos e eu quero começar com uma marca que é incrível, Budmeyer, uma das melhores marcas do mundo em termos de toalhas, cama, mesa, banho. Banho principalmente tem muita coisa bacana, e Design Gallery é um revendedor oficial, uma parceria muito forte, nós temos com a Budmeyer. Primeiro, 100% algodão, pré-lavada, pré-encolhida, são muitas cores e muitos modelos para você, chegou muita coisa nova Budmeyer para você. E também aqui o conjunto, esse conjunto é um campeão de vendas, duas toalhas para banho, um rosto e um piso, duas de banho, um rosto e um piso, as quatro peças, R$ 99,90. São muitas cores para você, tem amarela, tem azul marinho, tem esses tons mais do creme, do bege, está muito bonita essa linha toda. Se quiser avulsa, nós temos também, inclusive a linha Exportação Budmeyer, que é sensacional, essa linha que vai para a Itália da Budmeyer, aproveite, termina muito rápida. É a que eu tenho na minha casa, esse modelo, por sinal, essa bainha é perfeita, é tudo perfeito, nessa linha não tem nada igual, tem mais modelos de exportação Budmeyer. Toda a linha Budmeyer, inclusive você vai encontrar toda a linha de cama também, aproveite com preços que só Design Gallery tem. Também aqui, você vai ter todo o maneiro dos aventais, aliás, esses aventais para cozinha estão maravilhosos, estão lindos realmente. Olha o lacinho, você coloca o lacinho aqui atrás, é muito bonito, com o bolso também. A estampa, eles acertaram muito realmente, está muito bem acabado, muito bem costurado, são vários modelos para você. E R$ 69,90 você vai encontrar aqui na Design Gallery. E uma outra peça, que toda vez que chega, termina muito rápido. Aliás, no Instagram, eu estava vendo de manhã, um cliente falando, mas tem certeza que é esse preço? Não é possível, eu via mais de R$ 400,00 por aí, é esse preço. Só as mesinhas, cada vez mais, nas aulas online, você vai ter um trabalho remoto, em casa, para você colocar no sofá, na cama, facilita bastante o seu trabalho. As mesinhas dobráveis, aqui é metal, olha que bacana. Os pés com emborrachamento, proteger, você colocar em outro móvel, por exemplo, em mesa, olha que bacana. Lindo, retrátil, tá? Então, você coloca da forma que você quer, com o porta-copo, com lugar para você colocar o tablet, se você preferir, ou colocar um livro, um caderno, uma folha que você quiser. Extrema espessura, extrema qualidade, são várias cores, chegou mais para você. Olha que lindo, é um mais bonito que o outro. Deixa eu colocar aqui, para mostrar para vocês as cores. Olha, o rosa também chegou, com porta-copo, inclusive. Aqui também, esse tom mais amadeirado, em tons diferentes também. São várias linhas para você. Essa parte arredondada também está bem bacana, é muito prática também para você utilizar. E um preço, todo mundo, olha, no Instagram, no Facebook, todo mundo comenta, fala, não é possível esse preço, numa linha como essa, com a qualidade que tem, R$ 99,90. Você vai encontrar toda a linha de maçaricos, inclusive, olha que bacana. Maçarico você vai ter, você regula como você quiser, R$ 49,90 maçaricos, é o gás, R$ 19,90. Também a tábua para descongelar, defrost, você vai encontrar aqui na Design Girl, R$ 69,90. É muito prática. Para você cortar também a massa, é muito prática essa linha, você vai ter aqui na Design Girl R$ 29,90. Para fazer sorvete, paleta mexicana, picolé, é muito legal essa linha. Vem as quatro formas, mais a base, fácil de você fazer, R$ 19,90. Também você vai encontrar Stuffes, aquela linha, a marca americana, fantástica. Você vai fazer um hambúrguer recheado ou não, da forma que você quiser, R$ 15,90. Se quiser com uma, e quiser com uns três. Aqui é um pouco menor o hambúrguer, para fazer hambúrguer recheado também, linha Stuffes, R$ 19,90. Para você cortar tudo, olha que peça bacana, R$ 69,90. Vem todas as peças, todos os raladores, vem também a gavetinha, vem o descascador também para você. R$ 69,90. Aqui também você vai ter mandolim, aqui com seis lâminas, com apoio para você colocar suas mãos também, R$ 39,90. Eu tenho outros modelos aqui para lavar as frutas, as verduras também, para cortar, para fazer tudo bem. Vem inclusive a lâmina a mais, também R$ 69,90. Um dos mandolins mais completos, você vai ter aqui também na Design Guedes, acompanha toda. Vem inclusive a caixa para você, vem todas as peças, vem o descascador, vem todas as lâminas. É muito prática, R$ 69,90. Para você guardar os ovos, olha que peça legal. Hoje em dia, de casa, está comprando com mais quantidade de ovos que tem na geladeira. Você precisa de um lugar para colocar os ovos, R$ 9,90. Também a vaporeira, aliás, a vaporeira que chega e termina muito rápido em aço inox. Essa é aquela melhor qualidade de vaporeira e o melhor preço também, R$ 19,90 em aço inox. E as luvas térmicas, também são várias cores para você, com os dedos separados, dá muito mais firmeza. R$ 19,90. Sabe qual a panela que eu uso todos os dias na minha casa, mas todos os dias mesmo e eu gosto muito? Jomaf, marca portuguesa, marca de Guimarães em Portugal, com extrema qualidade. Pode ter certeza, o melhor antiaderente que eu já usei na minha vida, é sensacional. Inclusive, o Metro testou e aprovou, claro, classificação A do Inmetro. Altíssima espessura, melhor qualidade. O fundo em aço inox magnético, para todos os tipos de fogão, inclusive fogão a indução. Você vai ter toda a linha de frigideiras, as panelas, os grillos, o frigideiro Wok também. São várias linhas, são várias linhas, a melhor marca, marca portuguesa. Jomaf, a melhor qualidade, a que eu uso na minha casa, todo tipo de fogão, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E pizza stone também. Você vai encontrar pizza stone, aquela maior, com 38 centímetros, com suporte aramado, você leva ao forno. A gente pede pizza em casa, chega meio mole, não fica da mesma forma que a gente começa na pizzaria. Aqui não, você coloca na pizza stone, ela fica uma delícia a pizza, parece que acabou de sair do forno a lenha. É muito diferente, acompanhe o cortador, essa é a grande, com 38 centímetros, R$ 99,90. O relógio, inclusive, da bailarina, está linda essa linha, ela vai mostrando as pernas da bailarina, está muito bacana. R$ 99,90. Relógios, aliás, paredes, são vários modelos, inclusive os lançamentos todos. Aquela com a cinta no lateral, olha que bacana. São vários modelos para você de relógio, também R$ 99,90. Campeão de vendas, claro que você vai encontrar todas as linhas das almofadas, inclusive a linha Capitonê. Tem aqui os almofados, é muito bonita essa linha. E o melhor preço também, R$ 39,90, contimento em fibra siliconada. São várias linhas. Capitonê, ou Botonê, cada um chama de uma forma, certo? É Botonê, porque tem um botãozinho. R$ 39,90. Muitos lançamentos de estampas de almofadas, aliás, chegaram mais de 40 modelos de estampas de almofadas novas. Isso aqui é um dos lançamentos, por exemplo, também R$ 39,90. E R$ 0,90, linha Rock, quem gosta de Rock, olha que bacana. Toda a linha das almofadas Rock também, também R$ 39,90. As linhas, olha que bacana. São vários modelos de almofadas para você, com menor preço, sempre a melhor qualidade. Isso aqui é uma linha da Belchior também. Vários modelos para você com melhor preço de almofadas aqui na Design Gallery. Aliás, toda a linha das almofadas Rock também, com as caveiras, está muito bacana. Essa linha também é R$ 39,90, costume de fibra siliconada. Falando em caveira, tem muita coisa bacana. Os copos, com 300ml, que é o conjunto com seis copos, R$ 69,90. Também as formas, forma de silicone, aquela das caveirinhas, olha que bacana. Uma peça muito bacana, aquela 3D, está muito legal. R$ 19,00, Gustavo, em silicone. Eu tenho os outros modelos também, com os ossinhos, as caveirinhas, também silicone. É R$ 12,90 esse modelo. Os copos de dose, são vários modelos. Vem a caveirinha completa para você, até o balde de gelo, olha que legal. O balde de gelo você vai ter também aqui na Design Gallery. Vem a caveirinha, está bem bacana. Você vai ter os escorredores para as frutas, legumes, verduras, R$ 29,90. Aqui o escorredor de pratos, utensílios e copos, também aquele absorvente. Você vai encontrar R$ 39,90. Escorredor de pratos retrátil, também tem aqui na Design Gallery, R$ 69,90. Prático, você pode guardar em uma gaveta, é muito prático. Também a tábua retrátil, tem uma bacia com ralo e tudo para você utilizar com toda facilidade. Você pode cortar os seus alimentos e lavar as frutas, os legumes. Uma bacia muito prática. E retrátil também, R$ 69,01. Quem prefere a linha tradicional, aliás, eu tenho na minha casa, é sensacional. O melhor escorredor de pratos em aço inox, venda hoje no Brasil. Por que é o melhor? Primeiro, que ele tem uma virola interna. Esse acabamento interno, poucas marcas conseguem fazer. Não dá nenhuma rebarba, é perfeito realmente. Ele é arredondado, esse acabamento interno. E aqui, ele tem um sistema que é recravado. Então, ele tem uma pressão de 40 toneladas. Então, a resistência é incrível, realmente. A partir de R$ 99,90, escorredor de pratos com melhor aço inox, com a virola, recravado. E aço inox, a sesita, que é uma das melhores linhas de aço inox que você vai ter aqui na Design Grande. A partir de R$ 99,90. Um campeão de vendas, também uso todos os dias na minha casa, é muito prático se eu utilizar. São os portes linha Bono em vidro borosilicato. Resiste a choque térmico. Então, até 400 graus de diferença de temperatura. Pode levar do congelador ao forno a gás, ao forno elétrico, ao forno de micro-ondas. A tampa tem uma vedação de silicone que é simplesmente perfeita. Você vai encontrar aqui toda a linha Bono em vidro borosilicato, aqui na Design Gallery. Tem um outro modelo que está muito legal também, que ele tem uma pequena tampinha, para você levar o micro-ondas, só levanta essa pequena tampinha. Vai com tampa e tudo. Só levanta essa pequena tampinha e vai o micro-ondas também. Claro que sem a tampa toda, vai ao forno a gás, forno elétrico, forno em micro-ondas. O micro-ondas pode levar com a tampinha direta. A partir de R$ 19,90. Se quiser os conjuntos, nós temos também, em vidro borosilicato, aqui com 400ml, 600ml e 1 litro. Conjunto todo R$ 49,90. Vou mostrar os modelos para vocês. Deixa eu mostrar aqui esses potes também. Essa linha está muito bacana. É uma peça de extrema qualidade, uma marca muito tradicional. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. A vedação em silicone, vidro. Eu tenho que pôr em as garrafas, posso mostrar para vocês as garrafas também. Mas eu tenho toda uma linha a partir de R$ 29,00, uns centavos, os potes. De extrema qualidade. Voltando às linhas em vidro borosilicato. Essa linha é a Glass Lock. Uma marca de extrema qualidade da Coreia do Sul. Considera uma das melhores do mundo. Até para o barulho que você escuta fechando, você vê a qualidade que ele tem. Você vai encontrar a Glass Lock em vários tamanhos aqui na Design Gallery. As linhas com a tampa em bambu, também com a vedação em silicone. Também toda uma linha. A linha O, você encontra para se organizar com toda facilidade. Você organiza com toda facilidade. Aliás, pote que você imaginar, você vai encontrar aqui na Design Gallery. São várias linhas. Linha Easy Lock também. Olha, com o dedo você abre, com o dedo você fecha. Isso aqui, por exemplo, tem 550 ml. R$ 19,90. São vários tamanhos, vários modelos para você. Também na linha Bono Lock, você vai ter toda uma linha. Olha que bacana. Você abre e você fecha. São vários tamanhos que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Aliás, pote. Você imaginar aquela linha Trava Mais. Você também encontra aqui. A vedação é inacreditável. Linha Trava Mais. São vários tamanhos, a partir de R$ 6,90. Linha Trava Mais aqui na Design Gallery. Design Gallery é um revendedor oficial. Aliás, o único revendedor oficial de toda a linha de cristais da Boêmia da Baixada Santista. Vai ter o menor preço, uma variedade incrível de produtos. Incluído os jogos. Se quiser, os jogos com 30 taças em cristal Boêmia, com todos os tamanhos. Com detalhe, liga em titânio. Ou seja, extrema resistência. E aqui é o jogo todo, são seis taças em cristal de titânio, para licor ou vinho do Porto, pinho branco, vinho tinto, água, champanhe. O conjunto todo com 30 peças, 10 parcelas de R$ 39,90. São vários modelos que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Se você quiser a linha de cerveja também, você vai ter as taças. Aliás, o tamanho é perfeito para servir. De 380 ml, taça de cerveja, R$ 99,01. Os copos para cerveja, e é cada copo, tem um tamanho certo para cada cerveja, para cada tipo de cerveja. R$ 89,90 o conjunto. Cada copo vem com um tamanho, com um volume, com um desenho certo para cada tipo de cerveja. Também, se você quiser a linha Marrakech, as taças em cristal Marrakech. E é legal que elas venham as cores. Uma cristaleira fica linda essa linha. Você vai ter aqui na Design Gallery, R$ 99,90. Aliás, toda a linha em cristal também, que é colorido da Bohemia, nós temos as minhas coloridas. As taças para vinho, são vários tamanhos que chegaram novos. As linhas grandes, inclusive, toda uma linha. E decanter, também decanter, você vai encontrar essa linha, por exemplo, está muito bacana. R$ 99,90 aqui na Design Gallery. E para terminar, uma das melhores garrafas térmicas, aquela com gatilho rápido, 1 litro, aço inox, que não fica a marca dos dedos por fora, extrema qualidade, R$ 69,90. E lembrando que nós estamos entregando para o WhatsApp, é muito eficiente, é muito rápido. Nosso site é completíssimo para você. Pode ter certeza, toda a confiança da Design Gallery. Os funcionários são próprios, nada é terceirizado, os carros são nossos. Para dar todo o conforto e segurança para você. Continue a comprar pelo nosso site, tem muita novidade todos os dias. Promoções incríveis, tanto pelo WhatsApp, pelo site, você vai ganhar um pacote acima de R$ 200,00. Você ganha um pacote com 25 máscaras também. E também, acima de R$ 50,00, você não paga a frete em Santos. Tem muita novidade, muita promoção no Instagram, Facebook. E você vai ver esse vídeo dos dias anteriores no YouTube. Também você pode ver vitrine Design Gallery. No Instagram, Facebook, tem novidade todos os dias para você. Design Gallery. E você vai ver esse vídeo dos dias anteriores no YouTube.